Foi na BR-163 entre as cidades de Pranchita e Pérola do Oeste no início da manhã da terça-feira. Envolveu esse caminhão com placas de Anchieta e esse carro com placas de Pranchita. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele contou a policiais rodoviários e também peritos do Instituto de Criminalística que ainda tentou evitar o acidente jogando o caminhão para o lado direito quando saiu da rodovia. Ainda de acordo com ele, o carro seguia sentido Pérola do Oeste. Nessa reta, o motorista teria invadido a pista contrária. O motorista do carro, identificado como Luiz Carlos Siqueira, 59 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o trabalho da criminalística, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. O trânsito ficou parado por alguns instantes e filas se formaram nos dois sentidos da via no final da manhã.